E dessas histórias que tu já trabalhou e já conheceu, em off tu me falou que o álcool tá em praticamente todas as histórias, né? É a droga mais comum de iniciar esses problemas ou de acompanhar esses problemas? Ah, cara, eu não diria nem eu acho, isso tá na literatura, mano, isso é científico, mano. O álcool é a portinha de entrada, não tem jeito. Maconha também, mas maconha já entra em algumas famílias, a maconha já é droga, já é perigoso. O álcool pra algumas famílias tá lá dentro. E como eu disse, o álcool muitas vezes ele é introduzido pelos próprios pais, sabe? Faz parte, né? E o álcool, o álcool ele é foda. Porque o alcoólatra, se ele não tiver um acidente de carro, uma briga que possa tomar um tiro, uma facada, se ele não fizer nenhuma merda desse tipo, ele só vai ver que tá com problema com uns 50, 60 anos. Porque vai passando um pano, sabe? É aceito socialmente. Então, assim, falando só do alcoólatra, né? Porque muitas vezes é difícil encontrar só um alcoólatra. Existe, mas ele tá cruzado com, sei lá, remédio. Não vou nem falar de remédio, mas acontece muito. Ou as outras drogas. Mas tudo parte do álcool, sabe? Não é uma regra, mas é muito comum. E também, aí é legal falar, cara. É também o último. Assim como é o primeiro, é o último. Porque muitas vezes começam, as pessoas começam o processo de recuperação e tratamento com álcool e drogas e pensam assim, porra, eu tenho problema com droga. Não com álcool. E não consegue ficar sem o uso, mano. Porque não tem como, velho. Você toma um drink, você fica desinibido. Você perde o seu rigor, você perde o seu pudor, você perde o seu limite. Você abre a portinha pro poço. Então o álcool é sinistro, mano. O álcool é perigoso pra caralho, velho. E tá realmente quase em todos.